Chevrolet Cruze Sedan, motor 1.8, Ecotec, Flex, esse é modelo LT, podemos observar aqui que mesmo no LT, carro que já vem com opcionais, farol de milha, rodas de liga leve, dá um giro pela traseira do carro aqui, muito novinho, olha aí, Ecotec, Six Speed, câmbio de 6 velocidades, automático, o carro está com pneus novos, vou fazer um vídeo do interno do carro, já com bancos em couro, aqui o câmbio automático, volante multifuncional e som original com a mídia GM, está partido aqui, já com o Bluetooth para o celular, e o mais importante nesse carro, 57.900 km, então está aqui disponível, muito novinho o carro, compartilhando com vocês aí, olha os detalhes, o banco, como está bem novinho realmente, entrada de porta, aqui os comandos, os vidros, é uma ótima opção, tanto para uso urbano, quanto para uso na estrada, carro que tem uma motorização satisfatória e bem econômico.